Meu amor, me cairá Vou atrofecer Me vou estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me vou estar contigo Cuatro meses Me sigo com outra e outra e a outra, e outra e outra e outra, e outra, e outra Se cansaron! Le seguimos! Eu não te pido... Meu amor de caridade...